Mano, hoje é um dia feliz aqui pra mim, amigos. Pra quem não sabe, graças a Deus, Anime Fighter Simulator atualizou. E hoje se atualizou, mano. Uma atualização de Kimetsu, mano. Pra quem não sabe, o jogo atualiza semanalmente. E cá estamos nós. No último vídeo, eu mostrei uma boa parte aqui dos personagens novos do mapinha de Kimetsu. Até as suas versões Shiny. Porém, faltou um bonequinho aqui pra gente, mano. O bonequinho Mythical da fase de Kimetsu. E é este bonequinho mesmo que a gente vai pegar aqui, mano. E vai ser um bom teste aqui também, que a gente vai pegar vários personagens lendários. E a gente vai ver o quanto mais XP a gente vai ganhar. Porque parece que agora os personagens desse mapa dão muito mais XP. Então eu acho que a gente vai conseguir upar bastante o nosso personagem secret aqui, o Ben. E aí, se você tá se perguntando desse Mythical Shine aqui, meus amigos. A história dele vai sair daqui a alguns dias. Uma história gigantesca sobre esse personagem que demorou tanto pra vir. Bom, mano, eu vou colocar aqui o Auto Cell em personagens comuns e raros. E a gente vai correr atrás desse personagem Mythical. Que o último vídeo tava muito longo, né, mano. Aliás, essa update tem muita coisa pra fazer. A gente tem o Time Trial. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem essa Drip Star aqui, Hokage Star de Konoha. Meu Deus, mano, é tanta coisa pra fazer nesse jogo. Mas no vídeo de hoje em si, vamos correr atrás desse personagenzinho. Que eu tenho umas minhas dúvidas. Eu tenho mais ou menos certeza de qual é, mas eu não vou falar, mano. Enfim, mano, mas pra deixar esse vídeo interessante aqui. Eu chamei o meu amigo aqui, Matt, mano. Nossa, ficou meio esquisito essa frase. Mas aí, o Matheus, né, mano. E eu fiz uma proposta aqui pra ele. Vamos ver quem pega primeiro. Você, um personagem lendário. Ou eu, um personagem Mythical. Bom, pra mim, eu tenho que roletar 10 mil vezes aqui. Pra pegar a garantia no personagem Mythical. Porém, eu tenho o bagulho que eu roleto 3 vezes a cada roll. Eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho sorte aumentada. Eu roleto 2 vezes mais rápido. Ele roleta 1 vez a cada hora ali. Então, ele pode demorar bastante pra pegar um personagem lendário. Como ele é free to play, ele também não vai ter o gojo pra pegar aqui de Kimetsu, né, mano. Ele vai pegar no mapa de One Piece. Mas só pra ver quem pega primeiro é o mesmo joguinho aqui. E a gente já aproveita e vê aqui, mano, o personagem Mythical desse mapa. Cronometrozinho setado aqui pra mim já. E que comecem os jogos, amigos. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou pegar esse personagem Mythical primeiro. Ou se eu vou pegar o Legendary Shine dessa fase primeiro. Meu Deus. Ó, já veio um lendário aqui pra mim. Ó, já tô desestabilizando ele aqui, ó. Já peguei um lendário. Nossa Senhora. Eu perco nem lembrava como roletava nesse jogo, mano. Nossa, eu espero que eu tenha gold o suficiente. Por isso que é bem importante vender os personagens comuns, mano. Aí a gente vai mantendo gold. Porque, cara, se eu não me engano é meio milhão de gold pra gente roletar aqui nesse mapa de Kimetsu. Não é barato. Literalmente, cada roll, mano. 500 mil, velho, pra roletar. Tão pegando vários shines, vários shines. Shines eu já tenho todos. Já vimos absolutamente todos no último vídeo. Aliás, agora os shines de Kimetsu, mano. Pelo menos no mapa de Kimetsu mudaram bastante as animações. Eu não sei se dos outros mundos mudou. Mas seria bem interessante se mudasse. Mas eu acho que é só a partir de Kimetsu agora. Mas eu já achei uma adição bem interessante, mano. Vamos ver, mano. Será que a gente vai pegar rápido? Será que esse vídeo vai ser curtinho, mano? Será que vai existir um vídeo curtinho disso aqui, mano? Deixa eu ver. Eu tô curioso. Quantas vezes eu já roletei? 450 de 10 mil. Nossa, não vai ser curto, mas nem ferrando, mano. Meu Deus do céu. Não vai ser curto, mas nem ferrando, mano. O legal desse personagem lítico, mano, é que ele já vai vir pro meu time, mano. Com certeza ele já vai ser bem forte, assim. Ele já vai vir pro meu time 100%. Tamo ainda com 2 bilhões de gold, mantendo aí bem. Tá tudo sob controle por enquanto. Vamos lá, vamos seguir. Nossa, pior que eu espero não precisar pegar o personagem no Piri, mano. Porque, mano, o Piri é 10 mil, né? Eu vou fazer uma leve matemática aqui, mano. Não, na verdade a matemática é bem simples. Eu sei que eu roleto 5 mil vezes mais ou menos em uma hora. Ou seja, seria 2 horas roletando pra roletar 10 mil vezes. E, pô, mano, 2 horas roletando não era um bagulho que eu queria tanto assim, não, mano. Nossa senhora, 2 lendários seguidos. Vai dar bastante XP pra gente. Mano, na moral, graças a Deus eu não deixei essa parte aqui pegar o Mythical no outro vídeo. Porque, mano, o vídeo ia ficar gigantesco, velho. Porque, na moral, mano, 6 minutos e nenhum resquício do Mythical aqui, mano. Meu Deus, mano. Vai, mano, eu quero pegar o primeiro que o Matt, mano. Mano, o Matt, ele pegou, mano. Literalmente, ele pegou um lendário aqui. Mas é porque o Piri dele já tava muito no máximo ali já. Então, eu falei pra ele ir no mapa de Kimetsu. Ah, não! Você tá me tirando o que eu peguei. Você tá me tirando o que eu peguei enquanto eu mostrava o bagulho. Mano, mano, mano. Mano, o engraçado é que ele pegou o bagulho, mas eu vou meter o louquíssimo. Eu vou falar aqui. Ganhei, amigo. É, o que é, amigo? Oxe, mano, como assim que você mandou o bagulho aqui? Amigo, eu tenho poderes. Vou excluir a sua mensagem. Você não pegou legidário nenhum. Em menos de 10 minutos, amigos. Meu Deus, como assim? O Matt, mano. Mano, nem trinque-metu isso ainda. Tá ligado que não valeu, né? Eu tinha que tá roletando também. Não, mano, isso aqui nunca existiu, mano. Calma, deixa eu sumir com essas mensagens. Vamos upar aqui, mano. O nosso Rengoku que a gente pegou, mano. Vamos dar todos os bonequinhos aqui. Nossa, já deu 19 bilhões de XP pra ele, mano. Vai ficar muito mais fácil de upar mesmo, véi. Na moralzinha, moleque. E vamos ver a diferença de dano aqui já, ó. Nível 65, 96 mil de dano. E o nosso Levi aqui, mano. 65, nível 65, 91k de dano. Ah, aumenta uns 5% na real de dano, mas já é melhor. Vamos continuar upando ele aqui. Nossa, ele vai pro nível 70 muito fácil, mano. Ele vai dar muito dano, moleque. Você não tá me tirando. Eu tenho muito bonequinho pra dar pra ele. Mano, meu Deus. Ele vai upar muito mesmo. Que coisa maravilhosa. Ser mais fácil de upar nesse jogo. Na verdade, ser possível upar nesse jogo, né? Não tá mais fácil. Tá literalmente possível agora. Porque, mano, não tinha como antes. Agora é real, mano, levar um boneco pro nível 99. O nível máximo. E olha que a gente nem roletou muito, mano. A gente roletou bem pouco e ele já tá no 68, véi. Mano, pro meu carinha aqui, o meu secret de Ataque on Titan chegar no nível 72. Cara, eu precisei ficar noites roletando. Cês não tão entendendo. Tipo, noites, dias, muitos dias, muitos dias roletando. Cês não tão entendendo. E o meu Rengoku já tá nível 70, moleque. Ah, enquanto eu upo aqui o boneco, mano. O Matt falou que vai pro mapa de Kimetsu pegar o Rengoku também. Mas aí ele viu que o personagem pra ele é 0,008% de chance pra pegar. E eu reclamando de 0,031%. E, mano, foi com uma facilidade imensa que eu levei o meu Rengoku pro nível 71, moleque. Roletando por pouquíssimo tempo, conseguimos levar ele pro nível 71, mano. Meu Deus, que coisa incrível. E ele com certeza vai fazer parte do meu time, com certeza. E agora, vamos ver as skillzinhas dele aqui, mano. Eu tô ansioso, véi. Mano, será que o loot dele vai dar muito dano? Dependendo do loot dele, ele vai ser muito bom mesmo pro meu time. É que, né, mano, eu tenho um personagem Secret, eu tenho um Mythical Shine. Que cês vão ver esse boneco aí. Pelo amor de Deus, esse Mythical Shine, esses Secret são muito fortes. Mas um Mythical, mano. Vamos dar uma olhada. Se o loot dele for bom, vamos ver aqui. Vamos ver o quanto tempo carrega, né, mano. O ataquezinho tá bem bonitinho, tá bem bonitinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora é a hora do ataque. É a hora do ataque. Mano, meu Deus. O DPS dele, o tanto que aumentou, mano. Mano, deixa eu ver o quanto de dano ele deu. Um milhão de dano, cara. Decente, decente, na real. Pela rapidez que carrega, na real, é bem bom, é bem bom, é bem bom. Definitivamente melhor que meus outros Levi's lá, mano. E agora a gente pode ver realmente quanto tempo a gente vai demorar pra terminar aqui novamente. Com todos os meus bonequinhos aqui. Meu Deus do céu, essa pica aí, mano, é incrível. Com esse novo personagenzinho, vamos ver quanto tempo a gente demora. Antigamente a gente tava demorando cinco minutos. Vamos dar uma olhada agora. Ok, mano, considerando que a gente tava demorando cinco minutos pra derrotar antes, o tempo diminuiu consideravelmente. Quatro minutinhos e pouquinho. E olha que a gente só adicionou um personagenzinho no nosso time, mano. Rengoku, mano. Olha o olhinho, véi, que louco. E, mano, a gente tem muito o que fazer ainda. Agora tá mais fácil da gente pegar os bonecos pra upar. Ou seja, vai ser bem mais fácil, por exemplo, upar aqui o nosso personagem Secret. Mano, se o personagem Secret nível 72 tá dando 340 de dano. Mano, imagina isso no nível 99. Considerando que o personagem escala muito de acordo com o nível. Mano, meu Deus do céu, eu quero muito ver isso. Eu quero muito ver isso. Eu quero muito roletar muito e upar os bonecos pro nível 99, se possível. E aí ver o dano deles. E, nossa, esse Akaza. Meu amigo, você vai ser derrotado em um minuto. Logo mais, daqui a alguns dias. Se prepare aí, mano. Bom, mano, mas eu tenho más notícias. Boas notícias pra vocês e más notícias pra mim. Qual é, mano? Qual é? Bom, a notícia é que eu vou ter que pegar o Rengoku Shine. O motivo disso, mano, é que o jogo resolveu mudar completamente os personagens Shine. E agora as skills deles mudam também. As cores e tudo, os ataques. Olha isso, a cor azul e o Shine é a cor vermelha, mano. Ou seja, eu vou ter que pegar o Rengoku Shine. Eu preciso ver como é a skill, como é a skin, como é tudo, mano. Nossa, eu preciso, eu preciso. Eu não acredito. O meu PC, ele vai chorar, velho. Porque ele vai ficar dias ligado, roletando, pra eu conseguir pegar isso. Vocês não estão ligados o quão difícil é, mano. Mas a gente vai pegar. Eu quero muito ver isso. E eu vou pegar, vai faltar também mais um Shine, mano. Que a gente vai pegar em algum vídeo aí também. O Legendary Shine dessa fase. Mas, por hoje, é só, amigos. Finalizo esse vídeo com a mensagem que o Matt não pegou o Mythical. O dinheiro dele acabou completamente no jogo. E ele não pegou nem o Tanjiro, um personagem raro. Tadinho do Matt, mano. Tadinho. Mas, enfim, mano. Mal vejo a hora de, nossa, fazer tudo que tem pra fazer nesse jogo aqui ainda. É nóis, mano. Me despeço por aqui. Espero que tenham curtido. Eu curti demais o meu Rengoku aqui. Mal vejo a hora de upar ele bem muito aqui, mano. Pra ele ficar mais forte ainda. Por hoje é só, mano. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.